E vamos de lupa e limpeza de peles, gente, olha esse bem pretinho. Achamos um... Aonde você apertar a gente vai ter muito prazer. Nossa! Gente, é muito cravo. Sério, nunca vi assim. Então... Por que você tá com a agulha? Larga essa agulha e aperta. Aperta. Nossa, aperta demais. Eu quero que essa pessoa chore, pra ela lembrar de olhar o rosto dela no espelho. Gente, olha. Nossa! Caramba, macarrão. Temos macarrão aí. É muita coisa, né, gente? É muita coisa na pele, olha. Nossa, essa limpeza de cravos aí deve durar uns 20 minutinhos. Mas eu assistiria tranquilo. Que prazer. Vocês percebem que a pele vai ficando clarinha? Gente. Nossa, é muito cravo. É muita sujeira. É uma família de cravos. Todos bem jovenzinhos. Na verdade, devem estar aí há mais de um ano. Arregaça esse buraco. Olha o tanto de cravo que tá saindo desse lugar. É isso que a gente gosta. A gente gosta de uma limpeza de pele bem feita. Caramba. Cadê? Cadê a região mais... Ai, gente. Meu Deus. Tranquilamente eu faria esse trabalho. De graça. De graça. Só pelo prazer que eu tenho em arregaçar esses buracos. Vamos, vamos, vamos. Aperta. Aperta. E aperta a seguida pra essa pessoa chorar. Escorrer aquela lágrima assim, sabe? Gente, é bom que essa pessoa tá seguindo uma ordem. Ele tá acumulando cravo. Tá acumulando cravo. Vamos do lado... Ai, a sequência. Mais. Tem mais. Esse aí ficou um pouquinho. Eu acho que ficou. Ah, não. Gente, eu parei. Não consegui falar. Meu Deus, que vídeo prazeroso, gente. Muito obrigado. Que prazer. Nossa, olha isso aí. Saiu muita coisa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, mais. Mais. A gente quer mais. 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 Olha, gente. A quantidade de cravo que sai. Numa pé. Eu consegui ver a luva dela. Tá cheio de cravo aí ainda. Tranquilamente. Essa limpeza de pele vai 20 minutos. Só no lado. Mais 20 no outro. A testa. A testa. 50 minutos. Gente, como é que a pessoa... Ai, problema de pele. Tá bom. Problema de pele. Mas isso aí é cravo. A pessoa não se enxerga no espelho. Há anos. Tá triste. Precisamos de um amigo. Um namorado. Alguém que fale. Amiga, você olha no espelho. Caramba, gente. Arregaça. Eu quero que você arregaça esse buraco. Ai, gente. Olho. E ela vai com a agulhinha. Pra quê? Ninguém precisa da agulhinha. Só jogar um vapor quente. E apertar. Sai tudo. A pessoa tranquilamente emagrece. E depois uns 10 a 12 quilos. Depois desse procedimento. Dessa limpeza de pele. Caramba. Nossa. É bom que assim, ó. Apertou um buraco. Ganhou 3. Porque você vai gerar até uma. O resto sai junto, ó. Ó. Ai, gente. Vou seguir numa ordem. Ela tá deixando tudo limpo. Nossa. Os cílios perto do céu. Tem muita coisa. Muita coisa. Vamos arregaça. Arregaça esse buraco. Arrega. E... Mais um. E... Gente, olha a luva. Um ninho. Um ninho de cravo. Tá, tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.